Cuidado caramba Ô Brisson, você que gosta de fazer graça Aquela hora você tava preparado, né, véi Mas agora eu quero ver É o meu, caramba Era o meu? O que que você fez aí, Davi? Você jogou um bloco de ferro, né? Isso Ficou que você ia pular, véi Pra pegar um negócio Mentira que você jogou, véi Vê na gravação, eu joguei isso Não, não, você deve ter feito alguma piada, véi Que mal, véi Qual é? Me fala logo que é mentira, Davison Eu taquei, mano, vai lá embaixo, conferir Eu falei pra você, Vinícius Eu taquei lá, véi Ah, não, você guardou, véi Aqui tem um monte de estrela aqui O cara tá me trolando, véi Mas mesmo assim, você pegou Jogou fora uma cachachuca, véi E um corante branco ainda, pra pintar a cachachuca Pô, aí o corante foi vacilo Aí eu tenho que concordar